Deixa, deixa, soltar o bagulho JTG, piranha Uma coisa eu descobri e preciso te falar O que rola na treta morre na treta Acontece na treta, fica na treta Me instiga, garota Todo respeito lá em mim Mexe esse popô, rebola devagarinho Mexe esse popô, rebola devagarinho Mexe esse popô, rebola devagarinho Joga essa bunda pro alto Que eu vou empurrar, sabe o DJ TG? Ele vai te colocar Eu te amo, eu te amo Até antes de eu gozar Eu te amo, eu te amo Até antes de eu gozar Eu sou meu maravinha Maior de idade Eu sou meu maravinha Maior de idade Sabe o que eu falei pra ela? Piranha, safada Tu só vem pro baile funk Pra poder ficar chapada Piranha, safada Tu só vem pro baile funk Pra poder ficar chapada Aqui no baile piranha tem uma surpresa Tu vai mamar a tropa e depois vai dar buceta Aqui no baile piranha tem uma surpresa Tu vai mamar a tropa e depois vai dar buceta O DJ do baile é o mestre da putaria Vem foder gostoso Pode trazer sua amiga Então piranha, tu já se ligou na letra É a nossa tropa comendo várias buceta Ah, que legal Olha que beleza É a nossa tropa comendo várias buceta Ah, que legal Olha que beleza É a nossa tropa comendo várias buceta Deixa, deixa soltar o bagulho É uma coisa que eu descobri E preciso te falar O que rola na treta morre na treta Acontece na treta Fica na treta Me instiga garota Com todo respeito na vida Sai em mim Mexe esse popô Rebola devagarinho Mexe esse popô Rebola devagarinho Mexe esse popô Rebola devagarinho Joga essa bunda pro alto Que eu vou empurrar Sabe o DJ TG Ele vai te colocar Eu te amo, eu te amo Até antes de eu gozar Eu te amo, eu te amo Até antes de eu gozar Eu sou meu maravinha Maior de idade Eu sou meu maravinha Maior de idade Sabe o que eu falei pra ela? Piranha Safada Tu só vem pro baile funk Pra poder ficar chapada Piranha Safada Tu só vem pro baile funk Pra poder ficar chapada Aqui no baile piranha tem uma surpresa Tu vai mamar a tropa E depois vai dar buceta Aqui no baile piranha tem uma surpresa Tu vai mamar a tropa E depois vai dar buceta O DJ do baile é o mestre da putaria Vem foder gostoso Pode trazer sua amiga Então piranha Tu já se ligou na letra É a nossa tropa Comendo várias bucetas Ah, que legal Olha que beleza É a nossa tropa Comendo várias bucetas Ah, que legal Olha que beleza É a nossa tropa Comendo várias bucetas E depois vai dar buceta E depois vai dar buceta Obrigado.